Vamos comprar ação na corretora Rico. Bom, no vídeo de hoje eu vou te ensinar na prática como você pode comprar uma ação por menos de 15 reais. Isso mesmo, por menos de 15 reais. Você pode comprar uma ação até mesmo por 2 reais. Mas hoje a gente vai focar por menos de 15 reais e vou te mostrar também algumas ferramentas que você pode utilizar para escolher uma ação. Então fica na frente do vídeo que eu tenho certeza que a gente vai te ajudar muito. Então bora! Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Fora do Cofre. Eu sou a Camila Mendes e hoje o assunto é super importante, é como comprar a sua primeira ação. Hoje a gente vai utilizar a corretora Rico, que é a corretora que eu utilizo atualmente. E eu espero que isso te ajude muito. Então vamos para a parte. Gente, a ferramenta que eu vou te mostrar é esse site aqui, Status Invest. Esse site é muito importante para quem quer investir ou já que investe em ações e em fundos imobiliários. Por que ele é tão importante? Porque aqui você consegue ver as baixas do mercado, as altas. Você consegue ver quais são as ações que pagam dividendos. Ou seja, você consegue ver cada detalhe tudo nesse site. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, em ações. Vamos colocar aqui tudo sobre ações. Aqui ele vai mostrar todas as ações. E aqui também ele tem um calendário de eventos. Ou seja, qual é o dia que vai ter pagamento de tal ação, por exemplo. Você consegue ver tudo. Eu vou digitar alguma ação aqui para vocês verem como é fácil. Buscar. Vamos lá. Magalu. Magazine Luiza 3. Gente, isso aqui são só exemplos. Não é nenhuma recomendação de ação. Tá bom? Eu não posso recomendar ação para vocês. Então vamos lá. Coloquei aqui a Magalu. Aqui ele coloca o valor atual. Ele está a menos 2,81%. A valorização dele você consegue ver aqui também. Dividend Yield também nos últimos 12 meses. Se você tiver com dúvida na hora que você entrar nesse site. Se você colocar aqui, ele vai te mostrar esse indicador. Que basicamente mostra o que é esse Dividend Yield. Tá bom? E aqui mostra o gráfico. Esse gráfico é super importante. Por exemplo, nos últimos 6 meses você consegue ver a desvalorização da Magazine Luiza. Não vamos entrar em detalhe se está barato ou está caro. Qual que é da Magazine Luiza agora. Isso é tema para outro vídeo. Vamos focar em apenas como você pode analisar uma ação e comprar diretamente lá na corretora Rico. Vamos colocar aqui 5 anos atrás. Tá vendo que ela começou aqui em valendo centavos. E agora ela está valendo mais ou menos 6 reais. Deve estar muito menos. Aqui o valor atual está 5,55. Lembrando que o valor atual aqui é sempre calculado com o último valor de venda. Tá bom? Você também consegue comparar qualquer ação com outra ação. Isso é muito legal porque te ajuda muito se você estiver em dúvida entre duas ações, por exemplo. E para você comparar, você tem que fazer o login lá no status inverso. Sem login você não consegue fazer. Então você vem aqui em comparar, ações. E você consegue colocar qualquer outra ação. Vamos ver aqui, sei lá. Lojas americanas. Vamos colocar esses 3 aqui. Adicional. Comparar. Então vamos comparar a lojas americanas com a Magazine Luiza. Aqui ele vai te mostrar os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma delas. Por exemplo, o dividend yield delas. A Magazine Luiza está ganhando. Ou seja, tem mais pontos nessa parte. O PL, que é preço sobre lucro. E assim, gente. Tem vários requisitos que eles utilizam para fazer essa comparação. Isso é muito legal mesmo. Mas é claro, essa comparação é uma coisa muito simples. Você não deve levar só isso em consideração antes de você comprar a sua ação. Mas isso é outra coisa. Esse é assunto para outro vídeo, tá bom? Eu só estou mostrando para vocês como você pode fazer uma comparação super simples. Se você tiver em dúvida em qual ação comprar. Então vamos voltar lá para a outra ação. A Vale 3. Se não me engano, é... Qualquer ação você vai conseguir ver esse porcentual. A Vale, o preço atual dela é R$92,41. Aqui a valorização dela nos últimos 12 meses. O dividend yield. E também aqui você consegue ver o preço máximo nas últimas 52 semanas. Vamos comparar aqui os 5 anos dela. Olha quanto que ela valorizou em 5 anos. Isso é impressionante. E aqui também você consegue ver algumas coisas. Tipo liquidez diária média dela. Aqui também você consegue ver outros dados dela. Esse é muito... Esse site é muito bom mesmo. Agora que você aprendeu. Como você pode comparar as ações. Onde você pode olhar os parâmetros de cada ação antes de comprar. Vamos então, na prática, como que você vai comprar a primeira ação por menos de R$15. E a ação que nós escolhemos para fazer essa análise é a Itaúsa 4. Por que a Itaúsa? Gente, a Itaúsa não tem só um banco, que é a Itaú, junto com ela. Ela tem várias outras empresas. Então, é uma ação que eu já invisto há algum tempo. Então, eu vou comprar um pouco mais só para vocês verem como é que faz. O preço atual dela aqui é R$9,94. Ou seja, ela é menos que R$10. Não existe aquela desculpa lá. Ai, eu não posso investir em ação porque quem investe em ação é só rico. Mentira. Falta de conhecimento, praticamente. Porque você consegue comprar uma ação por menos de R$10. Tem a ação que custa R$2. Então, é só desculpa. Você pode investir com um pouco de dinheiro. E isso vai fazer muita diferença lá no futuro. Beleza? Então, vamos colocar isso aqui na prática. Itaúsa 4. Então, gente, esse aqui é o Comum Broke da corretora Rico. Ele pode ser um pouco esquisito no começo. Mas, tenho certeza que vocês vão entender porque eu vou explicar um pouco como ele funciona. Bom, essa é a grade de cotações. Ou seja, ele vai mostrar o valor da última compra de cada cotação, de cada ação. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Ou seja, a Itaúsa 4, que é a que a gente vai comprar agora. Ela foi negociada a última vez por R$9,96. E aqui também mostra o valor máximo, o valor mínimo. Ou seja, tem muita coisa aqui. E aí também mostra até a última hora que foi vendida a ação ou negociada. Tá bom? Vamos ver se você consegue ver o gráfico de cada ação. É só você vir aqui, ó. Clicar o nome. No caso, aí, Itaúsa 4. E você clica aqui, ó. Aqui você consegue ver o histórico da ação. Se ela está em alta, se ela está em baixa. Se, por exemplo, agora, quando está verdinho assim, é porque tem gente comprando. O vermelho é quando tem gente vendendo. É basicamente isso. É bem básico esse conceito. Tá bom? Você consegue adicionar outras interfaces aqui. Por exemplo, a boleta rápida, a carteira, lista de ordem. Tudo você consegue adicionar aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Onde a gente compra a ação na corretora Rico? Através do Homebrook, certo? E é aqui, ó, na boleta que você vai comprar a sua primeira ação. Você coloca o nome da ação aqui. Itaúsa. Tá vendo o valor dela aqui, ó? O total, se eu comprar uma cota dela hoje, quantidade de 100, né? Vem R$996,00. Calma! Como eu falei pra vocês, R$10,00 você consegue? Então, é simples. Se você não tiver esse valor de R$996,00, você pode colocar aqui, ó. No final, F. Por que F? Porque é fracionado. Ou seja, você consegue comprar uma pequena fração da ação. Então, o valor dela vai estar mais ou menos isso. Eu vou colocar a mercado, porque eu quero o valor que está ao mercado agora. E você pode escolher a quantidade, ó. Aqui mostra o valor total que você vai gastar para obter essa ação. Você pode colocar a quantidade que você quiser. Não necessariamente precisa ser aquele 100, tá bom? Você pode colocar a quantidade que você quiser. Pronto. Feito isso, eu coloco aqui a assinatura eletrônica. Quando você faz a conta na corretora rico, você faz uma assinatura eletrônica por segurança. Pronto. E você vem e clica aqui, ó. Comprar. Ele vai mostrar mais ou menos o lote. Itaúsa 4, fracionado. Como eu falei pra vocês. Uma quantidade hoje. É isso mesmo. Então, aperta o confirmo. E aqui ele está falando, ó. Ordem executada. Ordem aberta. Já foi aberta. E ordem executada. Ou seja, deu tudo certo. Já fizemos a nossa primeira compra de uma ação por menos de R$10,00. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que isso tenha ajudado vocês a comprar a sua primeira ação. Não se esqueça de deixar aquele like. Isso nos ajuda muito. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque toda semana a gente traz conteúdos relevantes financeiramente pra você. E nos ajuda a chegar nos primeiros mil inscritos. Então, gente. Muito obrigada por ter ficado até o final. E até mais. Tchau.